Oi! É... Tô eu aqui com a boquinha ainda, com a bochechinha do Kiko. Tô melhorando, é... Provavelmente amanhã. No vídeo de amanhã eu já vou estar um pouco melhor, mano, porque... Agora já é só melhora, entendeu, mano? O inchaço, quando ele começa a passar, ele vai, tipo, de uma vez, assim. Então agora, praticamente, eu não tô com nada, né? Eu sei que eu já tinha bochechona grandona, mas não era tão grande assim, né? Tipo, eu vou fechar a boca aqui, dá pra vocês perceberem mais, ó. Tá vendo? Tá até meio torto ainda. Essa daqui tá meio desproporcional, porque esse dente tava... Nossa, cadê meu raio-x pra eu mostrar de novo? Nossa, mano, esse dente aqui foi difícil. O dentista teve que cortar em quatro pedaços, mano. Puta dentão, assim. Ô, Siso, filha da puta! Ok, depois dessa carta aberta que eu vi sobre o Siso, vamos começar o vídeo de hoje, que vai ser o seguinte. Tente não chorar. Como se eu não tivesse chorado o suficiente, né, mano, com essa cirurgia. O que tá acontecendo na internet essa semana? As pessoas tão falando muito sobre Salve o Ralph, que é um curta-metragem aqui, ó, tá vendo? Três minutinhos só, coisinha rápida, de um coelhinho que só sofre. E as pessoas sofrem quando assistem ele também. Então é por isso que eu já decidi fazer um desafio tentando não chorar. Sempre quando envolve animais, vídeos de animais sofrendo, animais, né, tipo, passando por situações tristes, eu fico muito mais emocionado do que pessoas. Mas não é sério, eu posso ver uma pessoa no trilho do metrô, sendo atropelado pelo metrô. Eu não vou chorar. Agora, se eu vejo um cachorro sendo atropelado pelo metrô, fudeu. Ai, ó, comecei a imaginar isso. Já começo a imaginar o Johnny nessa situação e me dá tristeza, mano. Eu não sei muito bem do que que se trata, mas eu acho que é uma campanha global pra proibir os testes de... Testes de cosméticos... Lê. Lê, mano, enquanto eu vou pegando a minha bolsa de gelo aqui. Tá doendo já um pouco. Vocês sabem que esses produtos aí que as pessoas usam, né, de... Rímel, batom, base na cara. Muitos deles são testados em animais, tá ligado? Isso é muito errado, né, mano? Porque o que o animal tem a ver? O animal nem quer usar cílios. Rímel, batom, bush. Não quer, o animal não tem nada a ver com isso, mano. Mas as pessoas testam neles pra poder vender depois. E isso é foda, mano. E basicamente, esse é um curta-metragem que mostra isso. Só que mostra isso de um jeito meio... Absurdo demais. E que deixa a gente meio triste, tá ligado? E o desafio é o seguinte, família. Vou tentar não chorar. Mas se eu chorar também é bom, né? Porque daí já acumula um pouquinho de dor. Já chora com as duas coisas juntas e limpa, né, mano? Então, vambora. Pronto. Estamos rodando. Bom, Ralf, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, sim. Tadinho do coelho, mano. Olha o jeito que ele já tá. Ele já começa cego de um olho, com a orelha toda destruída. Como que não vai ficar com dó desse coelho, velho? Bom, eu me chamo Ralf. Eu sou um coelho, como podem ver. E eu tô cego no olho direito. E essa orelha, não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Nossa, ele tá sem dente também, embaixo aqui, né? Coitado, mano. Olha, sem pelo na mão. Tadinho, mano. Então, meu pelo já foi raspado. Tenho queimaduras químicas nas costas. Queima um pouco. É, mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo. Tipo isso. Quase não dói, então, né? Mas no final das contas, tá tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós, animais. Já até tiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Hum, acho que não. Ele tá coçando a bunda com a escova, aquele escovo-dente. Tá, na verdade, esse é o menor dos problemas dele, né? O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos. Todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas tá tudo bem. Nós nascemos pra fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. É. Bom, hora de trabalhar. Meu Deus. Caralho, não tinha um jeito mais tranquilo pra pegar ele, mano? Tipo, batendo na porta e entrando pela porta de forma civilizada? Tem que quebrar o teto? Olha, eu sei que parece horrível. Mas pra mim, eu só tô fazendo o meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro ou... Ei, Ralfi. Pssst, Ralfi. O que são essas câmeras, meu? Ah, estão me seguindo pra fazer um documentário ou algo assim. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, sim, sim. O que o nome disse? Vai, 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 vai. Ah, Ralfi. Perguntei pra ele se pode nos tirar. Quer morrer, meu? Ralfi. Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Ei, ei, ei. Aqui vamos lá. Ralfi! Provavelmente deve ser algum teste. Ah, eu gostaria de dizer que... Desculpa, Ralf. Vocês se importem virar? Ah, você está... Ah, desculpa. Ah, tudo bem. Está melhor assim? Sim, sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro, bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado. Estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Ué, mas se você vai morrer depois, mano, por que você aceita esse emprego? Me deixa levar a sério a animação, galera. Mas, ó... Tá tudo bem. Estou vendo. Nenhum animal deveria sofrer e morrer em nome da beleza. Ajude a Humanist Society International a banir os testes de comércio de... Eu não consigo falar a palavra cosméticos. Acabou. Meu Deus. Sim, é óbvio que é triste, mas como eu fui pausando o vídeo, não deu tempo nem de ficar profundo na minha cabeça, né, mano? Então, não chorei com isso, né? Mas parem de testar cosméticos em animais, mano. Tem várias marcas que não precisam testar, né? Provavelmente. Então, como que a gente poderia fazer isso parar? Parando de comprar esses produtos que testam em animais. Provavelmente deve ter algum lugar que mostre essas marcas e tal. É só procurar, mano. Porque isso daqui é uma animação, tipo, bem humoradinha de tudo que acontece. Agora, imagina na vida real como é que não deve ser, mano. Acho que deve ter até vídeo, mano, disso. Mano, então eles raspam a pele de um coelho ou de um porquinho da índia, uma cobalha. E colocam em contato com esse produto pra saber se ele vai corroer a pele desse animal. Tem como ajudar isso, mano? Além de fazer isso que eu falei, né? Parando de comprar esses produtos que usam, esses testes em animais. HSI Global Save Half. Tem um link aqui, provavelmente, pra quê? Ah, é um abaixo assinado. Mais de um milhão de pessoas já assinaram. Então, aqui na descrição eu vou deixar esse link pra vocês assinarem a petição. Eu vou assinar assim que acabar o vídeo. Porque vai que ajuda, né? Tem mais de um milhão de pessoas que já assinaram. E talvez resolva. Vamos ajudar a salvar o Half. Que, na verdade, o Half representa a vida de vários outros animais que estão sofrendo. O Half só foi um personagem que eles criaram pra mostrar a vida de todos eles, né, mano? De todos os animais que sofrem com isso. Bom, então tá. Não chorei, mas eu peguei um outro aqui, que é um de cachorro. Então, eu vou assistir ele agora. Vou até chamar o Johnny pra assistir comigo, mano. Johnny! Ah, mas aí é foda também, né? Porque eu chamo o Johnny e ele caca pra mim. Porque com o Johnny aqui eu vou conseguir emergir mais na história. Vamos ver. Fala, filho. Olha o cachorrinho, moleque. Ah, cachorrinho de mendigo que não tem comida, tadinho. Tem que ficar andando pela rua procurando comida no lixo. Que dó. Ah, que dó. Que dó, que dó. Ok, o cara quis ajudar. Boa. Sempre quando eu vejo o animal na rua também passando fome, se eu tiver alguma coisa no carro que o cachorro pode comer, eu sempre jogo pra ele assim, mano. Coitado. Ah, ele pegou pra adotar o cachorro. Meu Deus. Ah, que fofinho, mano. Olha como o cachorro muda, né, mano? Ele na rua, ele tava todo coisado, feinho. Aí depois que você dá um banho no cachorro, ele vira um cachorro normal, velho. Então, se você quer um cachorro e olha pra um da rua e fala Ai, não, ele tá muito feio. Cara, acho que tudo bem. Você pode pegar e dar um banho que ele fica bonitinho pra você cuidar, entendeu, velho? Se você quiser um cachorro, no caso, né, mano? Olha ele. Vamos dar um nome pra ele. Carlos. Tem cara de Carlos. Ok, primeiro Natal do cachorro. Sentar na rua. Ah, não, Carlos. Tá comendo um enfeite, velho. Família, sério. Se vocês se sentem, tipo, um pouco sozinhos, assim, um pouco carentes, tenta ter um cachorro, mano. Sério, tenta pegar um cachorro que vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Ah, ele tava perdido, não era de mendigo. Olha, pode ser de mendigo sim, né? Um cachorro de mendigo que tava perdido. Mas ele não quis devolver. É, o cara cria um laço também, né? Vira o filho dele. Aí depois pra devolver é meio difícil, mas ok. Ele devolveu. Ele devolveu. Chobo. Chobo não, é Carlos. A gente deu esse nome pra ele agora, tá? É bem mais legal que Chobo. Olha a felicidade dele quando vê a dona de verdade, mano. Eu devolveria também. Acho que o cachorro vai ficar mais feliz. Olha que feliz que ele tá... O Johnny tá me lambendo aqui. É, moleque. Será que se um dia o Johnny fugisse, ele teria saudade de mim? Acho que sim, porque hoje eu fui tosar ele. Quando eu voltei, ele ficou todo feliz, mano, comigo. Ele tá tosado hoje. Olha lá, filho. O Carlos. Johnny, você não quer sair não, né? Pô, até o cara ficou sozinho agora, tadinho. Ligação da família. E vai dar o Carlos de volta. Eu acho que o cachorro tá gostando mais desse dono novo do que dos antigos, mano. Caraca, parece o comercial da... Sadia. E eles passaram o Natal juntos. Tá, esse não é pra chorar. De um amigo inesperado pro último relacionamento. Ah, esse não é triste. Esse é feliz, mano. Ok, foi bom. Foi bom também. Pelo menos a gente não ficou com vontade de chorar, mano. Eu vou procurar um triste mesmo, assim. Que dá vontade de... Limpar o olho. Você vai chorar 100% se você ama animais. Peraí, peraí, peraí. Ai, caramba, tá... Eu tô treinando em inglês, tá? Com Persona 5. E tô conseguindo traduzir as coisas. Vou traduzir pra vocês, pera. Doutor, me ajuda. Meu cachorro foi atropelado por um carro. Vem aqui. Deixa eu dar uma olhada nele. Que lado que ele foi... Ah, mas ele fala rápido, mano. No chinês ele fala três palavras e dá uma frase inteira. Que lado que ele foi atingido? Acho que foi do lado esquerdo. Uma garota jovem tinha um sonho de ser grande em alguma coisa. Grande, é... Não deu pra ler tudo. Veterinária, talvez. Uma grande veterinária. Acho que é isso. Ele não morde. Ele só tá tentando me proteger. Ok. Come, meu garoto. E o Johnny saiu, tá? Do meu colo. Não aguentou ficar aqui. Tá calor com essa blusa. Ele simplesmente só pegou e saiu. Ah, não. Não. Provavelmente o dono do cachorro sofreu um acidente. E o cachorro é muito companheiro. Que ele vai junto, ó. Eu não sei se o Johnny faria isso comigo. Tadinho, mano. Tadinho. Ele não tem ninguém agora. Não. Ah, não. Esse é o cachorro da... Daquela velha? Será que esse é o cachorro daquela velha? Daquela senhorinha, né? Mano, ele ficou sozinho na vida agora. O cachorro abandonado. Toma mais um pouco. Olha o cachorro focado assim, ó. Esperando pra ver se o dono chega. Meu Deus. Meu Deus. Às vezes quando eu vou descer pra buscar comida, o Johnny chora. Ele fica assim. Eu sempre vou tentar trazer pra minha vida essas coisas pra me comparar. Caraca. Peraí que eu acho que eu não entendi essa frase. O Lieng. Deu o nome de O Lieng. Era a melhor Carla. Meu Deus. Isso é O Lieng que tá escrito ali. Tá. Tô me questionando aqui se o que ela fez foi o roubo. Mas não, né? O cachorro, ele tava sozinho. Então a única coisa que ele queria era um dono mesmo. Então ela fez bem. Será que ele sabe voltar pra casa depois, mano? Ele fica esperando. Jamais que eu ia deixar o meu cachorro na rua sozinho, mano. O pessoal ia roubar ele. Eita, ele não tá mais aí. Sempre assim, mano. Sempre assim. Ah, foi atropelado. Ah, não. Tadinho, tadinho. O cachorro não entende nada. Ele sofreu duas vezes na vida já, né? Primeiro quando a dona real morreu. E agora foi atropelado, mano. Lembrando que essa moça É aquela veterinária que a gente viu Que tava socorrendo aquele cachorro, né? Então, ou seja Ela já tinha passado por isso Uma vez na vida Que foi no caso da O Lieng Ah, não, não. Cachorro morrendo não dá, não, mano. Não, não dá, não dá. Cara, eu não consigo nem Cogitar na minha cabeça O que seria de mim Né, o dia que o Johnny morrer, mano. Não, não, não dá. Não dá. Eu prefiro morrer antes do que ele, velho. Tadinho, é tão fofinho quando o cachorro faz assim, né? Que ele tá se esforçando Pra entender o que você tá falando Não Tava fechado o veterinário, entendi E é por isso que ela quis ser veterinária Provavelmente Porque quando ela precisou Ela não tinha Ok Ok Hum Ah Ah Cês entenderam Essas frases, elas são difíceis pra mim ainda Que eu não pego alguns pronomes Eu não pego algumas coisinhas assim pra Eu não consigo entender tudo Mas basicamente o que acontece foi o seguinte Ela transformou a tristeza dela Que foi quando o cachorro morreu Numa motivação em ajudar as outras pessoas A não acontecerem a mesma coisa que aconteceu com ela Porque ela sabe o quão triste é Então É isso Mas é isso Cês choraram? Porque eu tô ligado que cês choram mais fácil do que eu, né? Qualquer pessoa chora muito mais fácil do que eu Cês choraram? Comenta Eu acho que o mais pesado de todos foi o primeiro, né? O primeiro de todos que Que é um bagulho que acontece sempre assim, né? Enquanto as pessoas tão usando maquiagem Tem coelho morrendo em prol disso E isso deve parar Inclusive O link aqui embaixo Pra vocês acessarem E assinarem a petição Família Eu vou assinar Agora que eu vou acabar esse vídeo Foi Obrigada K Ah, eu deixei meu nome como K Ah, não Ok, família Bom, então quem puder ajudar E puder adoar Vai tá ajudando todos esses animais E vai tá ajudando A conscientizar essas empresas A pararem de fazer isso Porque a gente já sabe que tem outra opção Não precisa usar animais mais pra testes, mano Tem 40 países que tão proibidos Eles não param de produzir, mano Esses produtos cosméticos Então chega Chega de matar coelho Chega de matar animal Só pra fazer um batomzinho bonitinho, mano Chega É isso, família Leiam mais sobre Tá aqui na descrição Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau